Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Será realizado no dia 12 de maio mais uma edição do Brick na Praça no Centro de Itapes. O evento especial de Dia das Mães está programado para ser realizado a partir das 8 horas da manhã, com diversas atrações. Entre elas, briques de carros, roupas, alimentação, antiquários, expositores de artesanato, troca de livros, além de roda de chimarrão com água quente. Fique ligado! É no dia 12 de maio na Praça Central de Itapes. Participe! Fique ligado!